Pela pra trás, vamos sair com a pesquisa no meio e depois entenda o corpo. A verdade é assim que o pessoal faz isso. Então, o que que acontece? Pela pra frente, um, dois, arrasta até a debata, e aí cega. E volta de novo, a batida. Pela praia, arrasta, volta pro meio. Ela é de equilíbrio, mas se você for até aqui, se você for levantar a mulher, mas o bovinha acaba aí. Tchau, tchau.